No programa você vai se deliciar com a gastronomia. Para você que quer sair da cidade para deliciar-se de uma boa comida bem próximo da natureza, uma grande opção gastronômica é o restaurante Lagoa Velha, quilômetro 20 da Estrada da Guia. Um local simples, mas muito agradável, com atendimento familiar. Com uma cozinha bem regional, são servidos 21 pratos quentes. Nós temos a banana milanesa, o pacu frito, sem espinha, já é tirada a espinha do peixe, o peito de frango grelhado com mussarela, pontrafilé acebolado, a tradicional linguiçinha apimentada, esse é lombinho de porco grelhado na chapa, tradicional torresminho. E o feijão tropeiro, a gente faz o quiabo separado, a polenta separada e a galinha caipira ao molho. Daí fica opcional para a pessoa, se quiser comer o quiabo ou só a galinha. Galinha caipira. Galinha caipira. Temos o macarrão, geralmente a gente faz o macarrão vermelho, com molho vermelho, ou então faz com brócolis. Costelinha de porco com arroz, que é a tradicional da região, e a galinha com arroz. Como não podia deixar de ter o piqui, é opcional com a galinha caipira, que também a gente põe separado. Pirão de peixe, que é para acompanhar o pacu frito. Temos a farofa de torresmo e temos o feijão. Tempera ele com linguiçinha, com linguiça calabresa. Esse aqui é um creme de milho que a gente prepara. E temos o arroz branco. E não pode faltar, né? Dona Vera, de todos esses pratos quentes, qual que é aquele que sai mais, que a senhora vai ter que fazer sempre mais? A galinha caipira ao molho. Não pode faltar de jeito nenhum. E o torresminho também. Saladas. A salada cozida. E temos a salada crua, que é as folhas, o tomate, que é salada crua. O pepino também, que é... E temos uma conserva, que é feita na casa também. Couve-flor, rabanete e a pimenta de cheiro. Famosa e tradicional sobremesa. Doce de leite com coco. O famoso furundum. E a rapa durinha de leite com coco. Dona Vera, parabéns. Eu quero agradecer ao Sr. Roberto França, por ele ser já cliente meu há bastante tempo. Ele proporcionou para a gente essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Agradeço muito a ele e a toda a equipe que está aqui. E aquele abraço para o Alberto França. E nós somos fãs índios do programa dele. E nós somos fãs índios do programa dele.